Olá pessoal do Literador aqui, tudo belê com vocês? Belê também. Seguinte, décimo sétimo episódio do Detonado barra platina de Demon's Souls Remake, jogando aqui no PS5, ok? Para esta aventura de hoje, nós vamos ali, mundo 3, mais precisamente 3.2, Latria Superior. Mas antes, vamos aqui estourar umas almas do episódio passado. Estou com umas pedrinhas de orientação, caso precisarmos. Resquício de almas, vamos fazer um teste aí contra o boss, ver se dá certo, duvido muito, mas... Resina de Pinheiro e Resina de Pinheiro Escura serão importantíssima aí para a nossa jornada de hoje, porque os inimigos têm fraqueza a danos de fogo. E a alma do Demonichado vocês verão para que serve. Agora olha o detalhe, pessoal. Elma de Brushfoot, armadura de Brushfoot, botas pretas e luvas de couro. Olha o designer do Obliterador. Copa Rudex, hein? Agora eu troquei ali o escudo, estou usando o escudo do Juiz, justamente porque ele dá regeneração de pontos de vida ao longo do tempo. E troquei as flechas pesadas pelas flechas de fogo, ok? Vou só ajustar aqui também a Resina de Pinheiro. E aí o seguinte, vamos conversar aqui com a Made in Black. Fechar a resistência em 35. Então vamos ficar aí no nível 72, tá? Depois eu vou direcionar aqui, pessoal, para a inteligência. Isso mesmo. Precisamos aí de 100 pontos de inteligência, estamos com 65 agora. Justamente aí para poder usar dois milagres importantíssimos. Que é o nosso pó, que é o comprar os milagres primeiro. Então a gente vai conversar com o Samur bem aqui. Vamos comprar todos esses milagres, tá? Mas primeiro vamos comprar esse aqui vinculado à alma do Juiz, que é a regeneração. Só faltou um detalhe, um basa. Ajustar. Beleza. Agora sim. Então é isso. Mais do que preparados para entrar aqui no Mundo 3. Látrea Superior ou Arco do Ídolo do Tolo. Certo? Bora lá comigo? Beleza. Se estão curtindo aí, galera, detonado, não esqueçam de deixar o apoio aí no canal. Tá? Me ajuda demais. E eu agradeço de coração a todos que assistirem aí e deixarem essa força aí para mim, tá? Aqui é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Látrea Superior é um local aí cheio de gárgulas. Bastante centopeias. Centopeias humanas. Tanto um, dois, três, enfim. Centopeias humanas aí. E tem até as mini centopeias humanas, tá? Pequenininhas. Mas precisa tomar muito cuidado. Esse gárgulhinho aqui vamos ignorar por enquanto. Mas a figura do gárgula é sempre muito legal, né? Olha ali a referência rainha do lado esquerdo. Aqui vai aparecer um gárgula. Ó, mini gárgula. Petrificou. Obliterou. Aqui, por hora, não vamos para a direita. Vamos para a esquerda subindo. Porque depois vamos voltar aqui de qualquer jeito. Então tem alguns itens para pegar ali, tá? Nós vamos por aqui, a princípio. Então aqui tem o seguinte. É uma armadilha praticamente. Tá vendo aquele item lá embaixo? Precisamos alcançá-lo. Então nós vamos fazer assim, ó. Só caminhar devagar. Com cuidado. Beleza. Aqui qualquer errinho É fatal. E cair aqui, ó. O item que nós pegamos, pessoal. Lasca de pedra do luar. Moonlightstone shard. Nós pegamos nada mais, nada menos do que as armas do Ostravinha. Grande Ostrava lá do Palácio Boletaria. Que, aliás, tem a quest dele em 1.4 ainda para fazer que a última finaliza, tá? Olha o designer dessa espada, meus amigos. E olha o escudo. Só que é o detalhe. Precisa de 18 de magia, tá? Tanto é que a arma também tem ataque mágico aí. Não, é nosso foco. Infelizmente. E ela tem... Combinada aí com... Com o escudo. Ela tem grande resistência a danos mágicos. Isso é bem legal. Dá pra fazer uma... Pra quem pensa em PvP aí, dá pra fazer uma build anti... Anti-mago aí. Bem interessante. Usando aí a arma e o escudo do... Ruane Shield e Ruane Sword. Do Ostravinha. Vamos subir. Aqui vai ter bastante loot aí com pedra. Calma, calma, calma. Recuperar. Tem mais um. Só que... Só que esse tá usando um arco. Mais precisamente uma besta. Retriplicou ou obliterou? Tem um item aqui em cima. Vamos pegá-lo. Lambergia. Ótima arma. Só que ela é voltada pra destreza. E ela tem um efeito adicional aí de... Sangramento. 120 pontos de... Sangramento aí. Tá? Só que olha aí. Ela é E de força e D em destreza. E precisa 14 de destreza pra utilizar. Infelizmente, não vai dar pra usar. Vamos pra frente que vai cair mais um gárgula aqui. Beleza. Esse gárgula vai seguir a gente. Mas vamos subir. Vai aparecer mais um gárgula aqui, tá? Vamos continuar subindo. Vamos ignorar esse aqui na escada mesmo. E bora lá. Só que ele vai vir aqui. Vamos ter que esperar o elevador de qualquer jeito. Vamos só ficar de olho. Olá, elevador. Vamos passar reto. Pegar esse item que está aqui. Pedra dos olhos efêmeros. Muito bom. E agora precisa tomar cuidado, hein? O gárgula voltar. A chance de cair aqui é grande, pessoal. Já está aqui em cima. Vamos subir. Chegar aqui, ó. Olha o gárgula aí. Pode vir aqui, meu amigo. Tirar o foco daqui. As vezes a câmera, a visão da câmera atrapalha. Sai daqui. Derrubando esses quatro draglins, eles mantinham a corrente presa aí do... Essa coisa bizarra do coração, né? Com mão que segura ali tudo. E, na verdade, pessoal, esse coração, ele é responsável aí por... Criar esses seres, né? Esses inimigos que tem aqui no mundo 3.2. E aqui eu só quero mostrar um detalhe pra vocês. Com a tendência Puri White, vai aparecer uma pontezinha aqui, tá? Então... Não esqueçam disso, que ela está vinculada aí a pegarmos uma chave lá da Prisão da Esperança, lembram? E aí, usando essa chave, nós vamos libertar outro NPC, Lord Raider. Não... Que é aquele... Aquele NPC Blue Phantom. Precisamos libertar ele... Pra fazer a quest aí da... Da tendência Puri White. Aqui tem o NPC, pessoal. A princípio ele parece bonzinho, né? Mas ele é um assassino, ok? É o Yurt. É o chefe silencioso. O que acontece? Se não matarmos ele, agora... Está... Estou do seu lado. Ele está do meu lado, com certeza. Parece o Darth Vader. O que acontece? Se não matarmos ele, ele vai pra Nexus. E vai assassinar os NPCs que estão lá. E aí, pessoal... Tem uma... Tem uma quest com a tendência aqui de... Com a tendência de personagem aqui, ó. Chegando no Puri Black, vai abrir uma quest pra nós. É um evento especial aí do tendência Puri Black. Que é a quest dos assassinatos com a Mephistófeles. Ela vai aparecer e vai pedir pra matar alguns NPCs dentro do Nexus. E o Yurt é o seguinte. É aquilo que eu comentei. Se não matarmos ele, ele vai fazer esse serviço por nós. E aí, ferrou a quest. Pegamos aí todo o set dele. Ok? E agora... Vamos aproveitar que ele estava preso. E entrar na gaiolinha dele. E é um elevador aí. Panorâmico. 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 Vamos descer. E agora vocês vão ver um lugar limpíssimo. Caprichado. Cheio de... Coisa grotesca. E aqui vivem os centopeias. Olha os gritinhos. Os homens centopeias. Presta atenção. Lugar muito legal, pessoal. Já apareceu uns centopeias gigantes aqui. Ele pula. Apareceu um pequenininho. Vai fora, brotinho. Pedra dos olhos efêmeros. Importantíssima. Para a nossa caminhada aqui. E... Vamos por aqui. Deixa eu ver. E... Vamos eliminar isso aqui. As nossas flechas aqui. E aqui, ó. Exatamente. Aqui também, pessoal. É outro local. Aproveitar aqui, ó. Olha o dano. Imbuída com fogo. 415. Anel da resistência à peste. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos cair aqui. Olha que lugar. Tranquilinho. E dá pra fazer isso, ó. Um mergulho. Com a boca fechada para... Para glória. Lama sal aqui. Putra, né? E tem um detalhe, pessoal. Neste item que é... Anel perfumado. Nosso 17º anel aí. Esse anel aí, ele recupera pontos de mana ao longo do tempo. E ele vem com a classe de... Nobre, tá? Classe inicial do Nobre aí. Beleza? Aqui tem um detalhe também. O que foi, amiguinho? Por que que está chorando? Não seja resmungão. Ah, ele desceu. Olha que legal. Acho que ele vai vir aqui. Enfim. Vou deixar ele pra lá. Porque aqui tem... A horda de prisioneiros. E... Toma cuidado. Fica bem nesse cantinho aqui. Aquela... Essa horda de prisioneiros dispara aquela Soul... Soul Ray. Pai de almas aí. Então fica essa distância aqui. Bem nesse canto. Não tem problema. Mesmo que ele disparar, ó. Não vai pegar na gente. E bora liquidar a longa distância. Tá lá. Adeus, horda de prisioneiros. Lasca de pedra de mercúrio. Mais lasca de pedra de mercúrio. Que é... É... Uma especialização aí que dá... Veneno. Tá? Embui a nossa arma com veneno. Bem interessante porque... Pra algumas situações aí vale a pena... Ter uma arma com veneno. E pedaço de pedra de mercúrio. Olha que legal. Vou até mandar isso aqui pra... Tomas. Olha, Tomas. Mais pedrinhas. A Moonlight Stone... Shard, pessoal. Que é a... Lasca de pedra aí... No luar. Agora vamos por aqui, ó. Ela... Podemos entregar pro Corvo Cintilante lá. Ou Cintilante é o Corvo. Entregando, nós ganhamos a... Flecha Branca. Beleza. A Flecha Branca aí é uma das flechas que tem maior dano no jogo. Mas é limitado, tá? Por... Por jornada. Agora vamos por aqui. Deixa eu ver se peguei. Peguei. Não tem problema pegar... Preocupar em pegar tudo. E depois daqui vamos precisar voltar. Isso aqui, ó. Essas artérias aqui, né? As tubulações. São... As tubulações são vinculadas aí com a tendência... Ah, tendência. São vinculadas com aquele coração. Tá? Pulsante lá em cima. Que temos que... Quebrar a segunda corrente aí. Vamos botar aqui a resina. Mais um. Vai ter mais um aqui, ó. Beleza. Pedaço de pedra de mercúrio. Ótimo. Então, aqui é um farm. Tem que estar fazendo aí uma... Uma arma moída com veneno. Com a especialização de veneno. Aqui é um bom farm pra pegar a lasca de pedra de mercúrio, tá? E pedra de mercúrio também. Vemos aí a grama da lua nova. A lua escura. Que ela é... Ela recupera totalmente o nosso ponto de vida. E os status negativos. Qualquer um. Tá? Dos três. Só um detalhe pra vocês. Aonde que matamos lá aquela criatura. A horda de prisioneiro. Que solta o raio de almas. Ali. Também tá... Com a tendência de mundo puro e black. Nós pegamos um anel importantíssimo. Vocês veem a importância dos eventos. Tanto puro e white quanto puro e black. Que é o anel encharcado. Ele é responsável aí por... Aumentar nosso... Ter mais mobilidade em terrenos assim... Como esse por exemplo. Né? Que é mais profundo aí. No mundo 5 principalmente. Que também vai ter uma similaridade com essa parte. E... Restringe muita mobilidade do personagem. Mas com o anel lá. A gente consegue ter esse movimento rápido aqui. Até mesmo rolar assim ó. Outra arteirinha aí ó. Que vem lá de cima. Coisa nojenta. Aqui pessoal. Vai ter um Mind Flyer. Que é aquele sugador aí de... De mente. Então ó. Aproveitar aqui o cenário. Ali não percebeu a gente. Melhor ainda. Tempiro fresco. Ok. Então vamos subir. Mais bebêzinho chorões. Aqui vai ter um gigante. Vamos cuidar ele. Vai ter o outro. E aqui vai ter um pequenininho. Obliterado. Lasca de pedra de mercúria. E olha ali pessoal. Tem um Lagartex. Tá. Bastante convidativo. Mas ali é uma armadilha. Beleza. Vamos acertar aqui o Lagarto. E acabar com esse... Sem topé. Humana gigante aqui ó. Três já mata. E o outro está aqui ó. Olha isso. Olha esse detalhe pessoal. Olha. Quase um filme de terror né. É da... Lembra muito um filme de terror da minha época. Do Além. Se vocês não conhecem. Procurem saber que... Tem uma similaridade incrível com isso. E aqui tem também uma... Uma armadilha. Olha aqui ó. Olá. Vou ter que acabar com esse. Porque vai ter outro aqui ó. Vou embora. Pensei que ele é mais pólo. Não foi tanto. Beleza. E aqui. Esse aqui vai cair. Maravilha. Alma do Guerreiro Desconhecido. Aqui. Vamos só usar o... Machado de Batalha Esmagador. Um pouco mais estreito. Aqui. Tomar cuidado. Precisamos pegar esse elevador. Vamos só dar a volta aqui. Dá na mesma. Sei que tinha algum lotezinho pra pegar. Que eu não lembrava. Esse elevador demora mais que o outro viu. Pra tomar uma boa xícara de café. Quase perdi. Vamos embora. Estão curtindo pessoal? Espero que estejam gostando. Não esqueçam aí. Deixar um apoio aí pra mim. E eu agradeço de coração aí. Toda a força e confiança com o meu trabalho. Beleza? Tamo junto. Vamos subir. Que agora temos que matar mais inimigos desse aqui. Mas chegou um gargulhinha. Vamos cuidar ele aqui. E aí é a segunda parte aqui. Esse coração. Essa corrente que segura o coração lá. Derrubando. Tem a cutscene. E agora arrebentando as duas. O coração cai. Vocês vão ver aqui que sai de dentro dele. Ele que produzir esses seres aí. E na verdade é o Old Monkey, né? Que é o arquidemônio desse mundo aqui, do mundo 3. Ele fez várias experiências com os prisioneiros humanos aí lá do... Da prisão da esperança. Tem mais um gargulhinho aqui. E aqui chegamos nessa parte inicial, ó. Perto da... Ali está a nossa arquipedra. Arquipedra, tá? E agora vamos ali, ó. Pegar aquele lootzinho lá. Ah, e depois tem o boss para enfrentar já. Então, o que eu estava falando para vocês... O Old Monkey aí fez experimentos, né? Inúmeros experimentos com os humanos. Lá na prisão da esperança. E, obviamente, aí saiu essas aberrações. Que a gente enfrenta. Ao longo desse mundo 3.2 aqui, lá atrás superior. Bem perevelhecido. Vai daqui, criaturinha. Ah, e agora temos que descer aqui, ó. Vamos lá. Agora, como o coração lá caiu, né? Essas criaturas ou... Centopéias humanas gigantes aqui... Vão aparecer bastante. Trocar aqui. E, pessoal, temos que ir aqui. Que agora o coração caiu. Vou até colocar isso aqui. Pegar o que tem aqui. Papieira, espada e máscara de ouro. Essa máscara de ouro aí está vinculada a gente entregar também lá para o cintilante ou curvo. Tá? Vocês vão ver no momento ideal para que ela serve. E aqui, anel da vareza. Décimo oitavo anel. Esse anel, ele é responsável por aumentar 20 pontos a mais de almas. Quando nós matamos os inimigos. Alma do herói célebre. E aqui, tem outra criaturinha. Pedra dos olhos efêveres. E, ó, quando o guerreiro célebre também. Bastante almas, né? E aqui finalizou. Olha isso, pessoal. Olha o detalhe. Cálices. Parecia como se fosse uma cúpula, né? Um lugar de oratória aí. De adoração. Enfim. Mas, ó, o detalhe aqui, ó. E agora ficou desse jeito aqui. Nós fomos, então, vamos entrar aqui, ó. Voltar aqui. É só pegar... Peguei ali. Não. Alma do herói renomado. Aqui, provavelmente, terá... Deixa eu deixar aqui. Mais gárgulas. Mais lascas de pedra do luar. E ali tem um pedaço. Um pedaço de pedra do luar. Beleza? Loot completo. E agora vamos para o... Os fight. Essa pedra do luar, pessoal, também é uma especialização aí... De magia, tá? Que nem a crescente falcon lá, que ela está com uma especialização de crescente. Também com dano mágico. Só que ela tem uma diferença de um pro outro. É que a especialização do luar... Ela não tem tanto status de magia, de dano mágico. Em relação a crescente, por exemplo, que ela aumenta aí bem mais a escala aí de danos mágicos, tá? Então, assim, para quem, por exemplo, está fazendo uma personagem aí de nível baixo... Dá para usar ela, a especialização do luar, para já imbuir uma arma aí com magia. Vai ficar bem interessante. Agora temos que subir mais, que antes o coração estava obstruindo. Aqui. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Vamos ver se já dá para ver ele. Ó, olha lá em cima quem está lá. Um sugador de mente. Então, temos que aproveitar essas pilastras aqui, ó. Essas coluninhas. Até ficar aqui, ó. Vamos ver se já dá para ficar nessa. Já. Fica aqui, ó. E atirar daqui, ó. Acho que vamos acertar. Lembrando que temos um. Vai cair, hein. Então, melhor atirar de longe e ficar... Aproveitar o cenário aqui para ficar escorado nele, tá? Suga dores de mente. Dera origem aí. Ó, chupa cérebros. Lá do Bloodborne. E agora é a boss fight, pessoal. Uma coisa interessante nessa boss fight. É a originalidade aí, né? Na verdade, assim, né? A caracterização desse boss, ela se baseou aí na mitologia grega, porque ele lembra muito aquelas mantícoras, que são bem parecidas com as quimeras. Eu não sei se vocês lembram. Aqueles seres, né? Com face aí humana, né? Praticamente. Corpo de leão. Calda de serpente e asa de morcego. Uma mistura maravilhosa. E aí, é o seguinte. Vamos tirar isso aqui daqui. Esse também. Bora lá, então, enfrentar o Meneer. Só que um detalhe. Antes, faltou pegar rapidinho. Dois itens aqui. Eu vou comentando sobre ele, tá? Sobre o boss aí. Que é o seguinte. Ele tem aquela cauda e serpente, certo? E ela vai disparar aí três magias pequenas, que são praticamente teleguiadas, tá? Então, tem que tomar cuidado com ela. E essa serpente, ela também morde uma hora a cabeça do devorador e causa regeneração. Então, dica é, se puder, corte a serpente no meio. Beleza? Outra coisa. Ele é um boss aí, voltado pra melee. Tá? E... Então, tem que tomar muito cuidado, porque ele tem um golpe como se fosse... Como ele tem um corpo de leão, ele tem um golpe como se fosse atacar aquele... Pela posição de ataque de um leão. E aí, ele dá um dash. Aproveitando as asas de morcego. Tá? Então, tem que tomar cuidado. E o importante é sempre ficar no meio da arena. Nunca ficar nas diagonais assim, porque a chance dele dar esse dash e empurrar a gente pra fora da arena é grande. Beleza? E tem que tomar cuidado também que ele tem um golpe sônico. Ele dá um rugido aí de leão. E aí, sai uma rajada sônica na direção nossa. Vou tirar o arco aqui. Não vamos de arquinho. Vou colocar o talismã. E... A resina de pinheiro escura aqui. Beleza? Então... Vamos lá na boss fight. Devorador. Bora lá. Regeneração. Mas o escudo vai ajudar bastante. Abaixou é o dash, tá? Cortamos aí a serpente. Mais um dashzinho. Toma cuidado. Abaixou é o dash. Vamos impuir aqui. Vamos lá. Vamos lá. E o detalhe é o seguinte. Tem que arrebentar ele rápido. Porque... Ele vai chamar o outro. Que já chegou. Por sinal. E aqui o negócio aperta, hein? Recupera. Vamos lá. Muito de acordo. Beleza? Bota só o outro. Sentiu, hein? Cortar essa serpente aqui. Era pra tu usar da resina. Aí, chegou. Ai. Botou isso pra acertar, hein? Vou cortar a serpente aqui. Cadê ela? Aê. Dá tempo até de pegar o... Esgruda um pouco. Aqui ele vai se regenerar, ó. Tá vendo? Que ela morde a cabeça dele. Vamos lá aproveitar. Você viu os três robes da serpente. Por isso tem que acabar com ela, tá? Sai de perto. Tá vendo? Aí, opera. Agora sim, serpente. Vem aqui. Cadê ele? Quando tem um só é mais tranquilo, né? O duro é quando aparecem os dois Por isso tem que acabar rápido com o primeiro aí Vem pra cá, meu amiguinho Vem pra cá Dashzinho E agora a serpente Ah Pós-devorador? Obliterado Aí sim Vocês viram, pessoal? Não tem muito segredo É mais questão aí De cautela Apesar que Espada curta da lua Mais um, já vem boída aí com magia Apesar que quando vem os dois O negócio fica difícil Só que, se vocês tiverem com dificuldades Dá pra usar isso aqui, ó Como estratégia, tá? Principalmente One-on-one aí Né? Quando tiver um só Que aí Aqui ele não te acerta Mas tem que tomar cuidado com aquele dash E Aqui ele é perigoso Tá? E um detalhe Nunca ficar Como eu comentei com vocês Na diagonal aqui, ó Nos cantos aqui, ó E a chance de você Tá aqui, por exemplo E ele dar o dash Cair É gigantesca Torre de Martim Beleza E Alma do demônio mista Tá lá Pegamos Bora para o Nexus Sem segredo Tranquilidade para enfrentar essa mantícora Mas é um dos bosses aí Uma das boss fights mais da hora Tirando aqui para mim A favorita do Flameluker Não tem como Mas Essa do devorador também é Excelente Pelo grau de dificuldade aí De ter Dois ao mesmo tempo Tá? Então acabando com um Rapidinho Daria até para usar as flechas aí Mas Como ele é mais Melee Né? Vamos partir também De frente a frente Mais Melee também Beleza? Obliterado É isso que importa Bom Seguinte pessoal Ah Só mostrar a unha Para vocês Palma do demônio mista Olha que bonita O designer Duance aí Verde com azul Muito massa No próximo vídeo Temos aí Nossa próxima jornada Aqui Enfrentar aqui Ó O Archdemon do mundo 4 E também agora Vai ter o Archdemon do mundo 3 O Old Monkey Vou fazer isso Num compilado Para vocês Trazer essas duas boss fights E depois Por último Vai faltar a exploração aqui Do mundo 5 Vale of the Filament Até chegar No Archdemon E vocês vão ver quem é Que é bem legal também Essa parte aqui Mas Cena para os próximos capítulos Beleza? Por hora Era isso Galera Se vocês curtiram Não esqueçam Deixe aquele apoio Com um like Aí para o canal Um comentário campeão E se inscrevam Para aqueles que ainda Não forem inscritos Para nós aumentarmos Esse clã De obliteradores Aqui Beleza? O obliterador Vai se despedindo De vocês E eu também Espero que tenham curtido Então Tudo de bom Um grande abraço Belê Falou E Fui Tchau 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 Tchau